Desanima não, ué, tu desanima não! Como não, meu miro? Eu já tô cansado. Oh, não correu nem 20 minutinhos, já cansou, rapaz? Nada corrida que eu tô falando não, meu miro. Você prometeu que o olheiro viria ontem, cara, mas ele não veio, né? Por que que você mente pra mim, meu miro? Eu vou continuar jogando pelado aqui com vocês, cara. O cara é que não veio, eu sou homem de mentir. Foi mal, meu miro. Mas é que eu tenho o sonho de ser jogador profissional, cara. Teu sonho vai se realizar, garoto. Tem que ter paciência, paciência é uma virtude. Já, já, o Cariocas vai tá com um time de futebol montado. Meu miro! Tamo aqui, né? Oi, Elton. Oi. Ai, você tá todo suado, melequento. Então, beijinho molhadinho que é bom, bem. Não, não quero você suado assim, não. Não gosto de homem fedido. Isso é cheiro demais, tava dando uma corrida com o Elton. É isso aí, meu miro. Mantendo a forma, né? Bom, eu volto mal à ducha e volto logo, tá? Ih, cara, foi mal. Tamo sem água no vestiário. Depois o Carlos vai lá consertar. Ah, como eu tô precisando de um patrocinador aqui pro clube, gente. Ai, com patrocinador a gente fazia um vestiário, hein? Botava o nome do cara na porta. Ô, Belmiro. Você precisa de um campo decente, cara. Isso sim. Nossa. Ai, tá difícil levantar o carioca só com o dinheiro do ingresso seu show, Francisco. E com o aluguel do Campo das Peladas. Pois é, eu também tô precisando de um patrocinador pra minha banda. Mais ainda que eu tô desempregado agora. Não se anima não, gente. Como diz o Carlos, quem tem fé consegue o que quer. Bom, então vamos ver se esse pacto de vocês atrai a sorte, hein? Eu já redigi o documento. Quer aproveitar pra assinar? Só se for agora, Guilherme. Já me passa aqui e a gente já pega o embalo, né? Vamos lá agora. Olha só. Você faz o seguinte. Assina aqui atrás dele, irmão. Rubrica todas as folhas. Tá. E já, já o Haroldo tá passando de bicicleta. Haroldo, que mané Haroldo é esse, rapaz? Haroldo? Que vende bolo. Cada bolo que é uma delícia, vamos? Eu me mato de correr e ela quer que eu vá me encher de bolo depois. Eu já entendi, já entendi. Você quer que eu fique gordão pra mulher nenhuma botar olho em cima de mim, né? Você se acha, né, Belmiro? Vambora, vambora, vambora. Guilherme também, tchau. Obrigado, Hermesinda. Pega um pra mim, bota na conta do time, tá? Se tiver um bolo de castanha do Pará, eu agradeço. Tchau, gente. Obrigado.